Oi, meus amigos, minhas amigas, uma feliz quinta-feira. Bençãos, muita paz, muita sabedoria, serenidade e muito cuidado também com as suas ações, com as suas palavras, com as suas atitudes. Por quê? Porque na justiça divina não existe punição. É comum a gente ouvir alguém falando, olha, Deus vai castigar o fulano, Deus vai castigar a fulana porque ela fez isso, fez aquilo, Deus vai me castigar porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não, Deus não é carrasco, Deus é amor, Deus é amor. Deus não vai punir ninguém. Na justiça divina não existe punição. O que existe então, Samuel? Simplesmente a colheita daquilo que nós plantamos. O que acontece com uma pessoa? O que acontece comigo? O que acontece com você? Nada mais é do que a colheita daquilo que nós semeamos. É a colheita daquilo que plantamos. Não é punição divina. Na justiça divina não existe punição. O que existe é a colheita daquilo que você semeou. A colheita daquilo que você plantou. Não importa o que você plantou ontem, mas ficou para trás. Você vai colher ou já está colhendo. Mas você poderá mudar a sua colheita futura, dependendo do que você vai plantar hoje. Bom dia, mas bom dia mesmo.